Vamos lá então, que a nossa pauta hoje é longa. Peço que se acomodem os que ainda estão de pé, por favor. Bom dia, doutor Pedro Biratã, nosso secretário de Estado do Ambiente, presidente do Concema, Tercio, senhor de Junto, conselheiras, conselheiros, empreendedores, visitantes, a senhora secretária de Ambiente de Alvaré, senhora Mirtes e Ara, todos os presentes, a mesa está declarando abertos os trabalhos da 27ª, 78ª reunião ordinária do Concema, a pauta é conhecida de todos, vamos imediatamente ao expediente preliminar, que tem como item 1, aprovação da ata da 27ª reunião, como permite o regimento solicito que se dispense a leitura. Ninguém a pede, peço que a presidência considere a ata aprovada, quem tiver qualquer retificação a fazer, pode encaminhar no prazo regulamentar, será colocado na ata subsequente. E vamos às comunicações da presidência e da secretaria executiva. O senhor tem alguma comunicação? Muito bom dia, conselheiras e conselheiros. Essa é a última reunião do ano. E a última reunião desta gestão, por conseguinte, porque, como os senhores sabem, nós vamos ter um novo governador no dia 1º de janeiro. Não temos ainda o secretário do meio ambiente indicado. Estamos esperando que isso ocorra o mais breve possível, para que não haja prejuízo ao interesse público. entendemos que é uma escolha complexa, mas temos esperança de que isso ocorra o mais breve possível. Eu até gostaria que isso já tivesse ocorrido, para poder anunciar aos senhores, mas como não ocorreu, então vamos trabalhando aqui. Nós temos aqui na nossa ordem do dia uma série de assuntos. A reunião hoje vai ser longa. Então, eu vou pedir brevidade aos senhores nas suas intervenções. Quero aproveitar essa oportunidade para agradecer aos conselheiros por esses meses que eu estive à frente dessa composição do Conselho e aos demais nas reuniões que eu presidi como secretário adjunto. Muito obrigado pelo tratamento fidalgo que os senhores me deram até esse momento. e faço isso em meu nome e em nome do meu secretário adjunto, Tércio, que aqui está presente também. Eu, por prerrogativa legal, estou avocando para exame do plenário o empreendimento que trata da ampliação do aeroporto internacional de virar copos em Campinas. O processo SMA 13.784 de 2.000 É o item 10 dos nossos anexos. Nós temos aí uma série de de deliberações importantes. Eu também vou pedir para incluir na ordem do dia um assunto que não está pautado aqui. Eu já vou adiantar para ganhar tempo, viu, Germano? Que é, além do nós estamos aí nos itens 3 e 4 da ordem do dia, a criação da Estação Ecológica de Marília e a criação da Estação Ecológica de Avaré. E eu estou solicitando para incluir na pauta a criação da floresta estadual de Campinas. cuja audiência pública ocorreu há alguns dias. Para quem não sabe, a floresta estadual de Campinas é objeto de estudos aí para o Instituto Florestal. E é uma área dentro da cidade de Campinas que é própria do Estado e o Estado iria vender essa área em leilão isso gerou uma uma reação muito grande da comunidade local e várias parlamentares da região solicitaram o reexame dessa questão especialmente a deputada Célia Leão que é de Campinas além do do eminente promotor de justiça doutor abeijante que oficia naquela comarca também nos solicitou que essa venda não fosse feita e consequentemente nós começamos a estudar qual seria a destinação adequada para essa área e se chegou a conclusão que seria uma floresta estadual então eu estou querendo incluir este tema na ordem do dia como forma de a gente poder se tudo correr bem editar o decreto de criação dessa floresta ainda neste governo nós vamos ter que votar isso não é Germano acho que não no momento oportuno depois dos assuntos gerais então eram essas as observações que eu queria fazer nesse momento muito obrigado eu não vou fazer comunicação nenhuma para poder adiantar vamos no final eventualmente eu diga alguma coisa vamos imediatamente aos assuntos gerais inclusões de urgência no dia uma inclusão de urgência já foi pedida nós votaremos já já se o plenário aceita que de fato ela seja feita e vamos dividir espero que de fato não tenhamos muitos inscritos aquela meia horinha a conselheira Nerea Jefferson o Lamarck levantou a mão Lamarck Sanseverino José Ricardo Quem mais? Só, portanto, Nerea, Jefferson, Lamarck, Sanseverino, Nomura e José Ricardo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cinco minutos para cada um. Bom dia, eu gostaria de divulgar um trabalho que vai ser distribuído aqui aos conselheiros e aos convidados, que é essa publicação da primeira Conferência Estadual de Saúde Ambiental. Ela ocorreu em outubro de 2009 e foi o resultado conjunto, foi um esforço conjunto das secretarias de saúde e de meio ambiente e agregou aqui o resultado de seis pré-conferências, onde foram debatidos vários temas com o alvo de garantir a saúde ambiental para todo o estado de São Paulo e duas mil pessoas participaram nessas pré-conferências. Resultou nesse relatório, que foi levado para a primeira Conferência Nacional de Saúde Ambiental. Então, os volumes estão sendo distribuídos aos conselheiros e aos convidados. Nós vamos deixar alguns volumes lá fora para, na saída, vocês retirarem. Muito obrigada. Conselheiro Jefferson. Bom dia a todos. Em nome do secretário, bom dia a todos vocês. Na verdade, é uma homenagem póstuma ao nosso amigo Henrique Swinski, que faleceu no último dia 3, uma pessoa que eu devo muito na presença dele aqui no Pro-ONG, no programa das ONGs do estado de São Paulo. Então, eu não poderia passar despercebido essa homenagem a um grande amigo que faleceu nesse mês. Está bom? Obrigado. Conselheiro Jacques Lamac. Bom dia, senhor secretário, senhor presidente, senhores colegas, conselheiros. Eu apenas gostaria de ter uma consideração, parabenizando a Secretaria do Meio Ambiente por esse programa de premiação dos municípios, o município verde-azul, que tem sido muito destacado na imprensa, não sei se todos acompanharam, e que realmente, como nas palavras do anterior secretário do Meio Ambiente, propiciou uma competição saudável entre os municípios, para ver quem realmente, qual deles se destaca mais no preenchimento dos requisitos, para alcançar mais pontos e assim se qualificar, acima de 80 pontos, se qualificam como município verde-azul, recebem lá um reconhecimento oficial do governador, etc. E isso tem sido bastante importante, uma motivação que assegura que realmente os pontos lá do meio ambiente que são cotejados para a ferição sejam cada vez mais implementados. Eu queria apenas destacar a questão do lixo. O programa Lixo Mínimo, que tem ali uma série de requisitos, e, enfim, é pontuado da maneira como está lá programado. E, agora, em relação ao lixo, a coleta seletiva, especificamente, é um ponto que ainda não alcançou, talvez, o desenvolvimento e a preocupação necessária, uma vez que nós temos ali vários municípios que foram premiados, eu dou o exemplo de Ubatuba, por exemplo, que faz do seu lixo, ele apenas manda o seu lixo para fora, sem nenhuma separação, sem nenhuma preocupação com reciclagem, e, mesmo assim, ganhou a pontuação. Eu apenas pondero, senhor secretário, da eventual conveniência de reexaminar essa questão de lixo, especificamente, para tentar, eventualmente, no futuro, pontuar de alguma maneira mais específica aqueles que realmente fazem a reciclagem, fazem a separação, se preocupam com esse aspecto no seu território, para distinguir daqueles que realmente não têm nenhuma preocupação, como vários desses que foram premiados e que não têm essa preocupação manifestada. É apenas isso. Muito obrigado. Conselheiro Sanseverino. Bom dia, senhor secretário, senhores conselheiros. Nossa palavra é uma palavra de registro de agradecimento à direção dos trabalhos desta Casa. Nós estamos nos aproximando do Natal e estamos terminando aqui uma gestão. Nós vamos ter novo governo, novo secretário, e é preciso que se registre nos anais desta Casa, nas atas, e, especialmente, no dia de hoje, um agradecimento especial aos homens que dirigiram os trabalhos aqui do Conselho. Me refiro especialmente ao secretário, Pedro Biratã, que não só honrou o cargo de presidente do Conselho, como secretário, trazendo como colega, que é como advogado, que é como procurador, que é luzes para esta Casa, e é de se dizer, os homens passam, as instituições permanecem, mas não existem instituições sem homens sérios, como V. Exª. Há o registro de agradecimento, porque nós sempre vamos aqui continuar trabalhando em prol do meio ambiente aqueles que realmente se dedicam a esta causa, e as instituições terão as colaborações dentro das virtudes dos homens. E aqui, então, Sr. Secretário, eu peço para que fique registrado o agradecimento da UAB São Paulo, e tenho certeza que eu falo em nome dos meus pares aqui, para que fique registrado a V. Exª, o agradecimento e o cumprimento pelo trabalho realizado nesta Casa, à frente da Secretaria. Muito obrigado. Conselheiro Coronel Mura, Bom dia a todos. Na verdade, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, inicialmente, na linha em que o nosso conselheiro Sanseverino observou, e, obviamente, que longe de querer dar um tom de despedida, mas, principalmente, em função da importância desse plenário, eu gostaria de registrar aqui um agradecimento especial naquilo que é pertinente à Polícia Ambiental, e dar o testemunho de um trabalho protagonizado e capitaneado pelo nosso secretário, e, obviamente, que com toda a sua equipe, e aqui eu destaco o Dr. Tércio e a Dr. Helena, e digo aos senhores que, nos últimos três meses, o Policiamento Ambiental, ele recebeu um investimento num nível, num patamar que, recentemente, que na história recente a gente acabou não testemunhando. Eu tenho aqui o Coronel Ramos, que esteve conosco e comandou o Policiamento Ambiental por mais de três anos, e a testemunha disso. Então, eu queria registrar, perante esse plenário, que o quão importante foi o trabalho desenvolvido por essa equipe. Está sendo importante o trabalho desenvolvido por essa equipe, e capitaneado, obviamente, pelo nosso secretário. Os outros dois aspectos, a primeira delas é na linha da Nereia, também vou fazer propaganda, viu, Nereia? Eu não vou conseguir fazer chegar às mãos dos senhores, mas nós estamos lançando mais um periódico, que é do Policiamento Ambiental, chama-se Segurança Ambiental. São artigos, são poucos artigos, na verdade, nós temos aqui seis artigos, e que são escritos por oficiais nossos, e, diferentemente dos números anteriores, ele tem autoria conjunta com representantes da comunidade científica, que dá um pouco mais de peso aos nossos artigos. Então, ele está chegando às mãos de todos os conselheiros, e, da mesma forma, também, já está lá fora, igualmente, é o que acontece todos os anos, estamos lançando também a nossa agenda anual, e esse, diferentemente dos anteriores, ele contempla todas as ações sociais desenvolvidas pela Polícia Militar, todas as ações sociais desenvolvidas especificamente pelo Policiamento Ambiental. É isso aí, obrigado. Obrigado, conselheiro José Ricardo. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a Secretaria Executiva do Conselho pelo evento ocorrido no dia 9 de dezembro, lá em Santos, onde a Petrobras apresentou os investimentos, os sistemas de prevenção de acidentes, das atividades de petróleo e gás na Bacia de Santos. Eu acho que foi um evento, realmente, eu já participei de outros eventos envolvendo a Petrobras, mas esse foi muito especial pela qualidade das pessoas que participaram, inclusive, com participação de 13, acho que 13 conselheiros do Concema. Eu destaco, realmente, uma... entre as observações, a doutora Ana Cristina, ela citou a necessidade de criação de um fórum especial para a discussão dos problemas ambientais na Baixada. São N assuntos, transportes, energia, saneamento, e eu acho que esses assuntos têm que ser, realmente, discutidos, debatidos e apresentados, porque eu, por exemplo, na área de energia, nós sentimos a necessidade de uma discussão melhor com os técnicos para a viabilização dos empreendimentos de energia na Baixada. No meu entendimento, nos próximos anos, as discussões sobre o petróleo e gás em São Paulo, não só na Baixada, mas também em todo o Estado. Recentemente, a Secretaria de Energia encaminhou ao Conselho de Petróleo e Gás mais de, acho que, 15, 20 ações referentes ao desenvolvimento do gás no Estado de São Paulo. Entre elas, tem implantação de termoelétricas. Então, essas discussões, realmente, têm que passar pelo Conselho. Eu acho que são discussões muito importantes que vão aparecer nos próximos anos aqui dentro do Conselho. Na verdade, o elogio por esse evento deve ser endereçado ao senhor secretário e presidente do Conselho, que foi quem o propôs e esteve por trás de toda a organização dele para que ele eventualmente ocorresse lá e tivesse o sucesso que teve. Muito obrigado de qualquer forma. Temos um assunto, que é a proposta do senhor secretário, e isso precisa ser votado, segundo o regimento, de inclusão de urgência na ordem do dia da discussão da criação da Floresta Estadual de Campinas. Alguém é contrário que este assunto seja inserido na pauta de hoje? Ninguém? Todos a favor? Percebi pelas cabeças que se mexeram, que tudo bem, tudo ok, portanto, fica incluído mais esse assunto na nossa pauta de hoje como número quinto dela. E, com isso, não havendo mais o que, não houve nada a ser comentado, podemos passar... Eu só queria comentar alguma coisa, então, por favor, senhor secretário. O Tercio vai querer falar sobre a questão do lixo, mas, de fato, é preciso refletir um pouco sobre essa questão do I.Q.R., que é a nota do município. Você tem municípios que têm I.Q.R. 10, porque ele deu uma solução fora do seu território. Isso é uma questão que eu acho que merece uma reflexão, assim como outra que vários prefeitos vieram me procurar a respeito disso, que é a nota por causa do esgoto, que ele tem uma nota baixa porque a Sabesp não liga o esgoto. Então, são coisas que eu acho que vão precisar ser consideradas. Quer dizer, a Sabesp tem o seu cronograma de obras, naturalmente, mas a nota do município acaba sendo rebaixada por falta de tratamento de esgoto e, não raro, esse tratamento está concessionado para o Estado. Então, fica uma coisa meio, de fato, estranha. E, com relação à reunião que nós tínhamos no pré-sal, era depois oportuno dar seguimento à proposta que nós concebemos lá na Baixada, que era o Concema acompanhar isso, por intermédio de uma comissão. E nós pensamos também em ter um fórum permanente, discussão com a Petrobras sobre os investimentos. Não sei se o Tercio quer acrescentar alguma coisa. Só esclarecendo o conselheiro Jacques, depois que o projeto Município Verde foi instituído, nós ampliamos de 28% para 68% municípios que tinham iniciativa de quadro seletivo. Além disso, nós criamos, nos últimos dois anos, um novo indicador que é o Índice de Gestão de Resíduos Sólidos, que, na sua composição, o IQR, que hoje a média do Estado supera nove pontos, e eu sempre brinco em alguns fóruns que hoje o Estado de São Paulo enterra bem, e não basta enterrar bem, nós estamos na segunda geração da gestão de resíduos, que é a reciclagem, não foi utilizado o IGR no Município Verde, porque a gente só tinha uma amostra do indicador, e agora nós já temos a segunda versão, quer dizer, a segunda tomada de dados para calcular esse Índice de Gestão de Resíduos. Melhoramos, a primeira foi data base 2007, a segunda foi data base 2009, e a ideia é que, obviamente, no próximo ano, isso vai ser orientado para quem assumir a pasta e para quem assumir o projeto, que adote o IGR como o indicador, o novo indicador de resíduos, que hoje, no caso, do Município Verde é o IQR, sendo que a coleta seletiva tem uma pontuação extra quando tem, quando pratica-se coleta seletiva no município. Então, essa correção, é uma correção já premeditada, justamente porque nós construímos esse indicador, e acredito que daqui em diante nós vamos... E a ideia do Município Verde, vejam, anualmente, a tabela, os critérios de avaliação, eles são modificados, porque senão eu estabilizo todo o Estado de São Paulo e fico em uma zona de conforto. Então, ano a ano, vai se apertando o parafuso para exigir mais empenho dos municípios na agenda ambiental. Podemos ir, então, agora à ordem do dia. E o nosso primeiro assunto é a avaliação ambiental estratégica das atividades portuárias e industriais navais offshore no litoral paulista. Eu tinha pedido a Silvia Romitelli que organizasse a apresentação, mas está presente aqui o Tércio, grande mentor do assunto, não sei quem vai organizar. Bom, a apresentação da avaliação foi feita na reunião, retrasada. Acredito que todos tenham lido o parecer da CETESB e da Coordenadoria de Planejamento Ambiental também, e um adendo que foi enviado pela Secretaria de Desenvolvimento, já discutido no Conselho de Petróleo e Gás. A gente fizemos questão que esse assunto passasse pelo Conselho de Petróleo e Gás, uma vez que existem outras políticas que são aderentes a esse trabalho. Então, só para lembrar a todos, a avaliação ambiental estratégica foi pensada no âmbito da CESPEG, da Comissão Especial de Petróleo e Gás, e com o objetivo de permear todos os nove grupos de trabalho que vinham desde infraestrutura logística, passando por capacitação da mão de obra no litoral, impactos ambientais, enfim, cobriu esses nove grupos de forma transversal, e aí avaliando estrategicamente quais políticas o governo do Estado de São Paulo vai adotar. Então, a ideia é que a gente aprove a avaliação e, obviamente, o que vem junto com a avaliação, que são os movimentos estratégicos, ou seja, o que o Estado vai fazer para responder ao evento do pré-sal. O pré-sal está acontecendo, os empreendimentos vão ser licenciados, vão entrar no sistema ambiental, então a ideia é a gente ter medidas antecipatórias com relação, como, um, como o órgão ambiental vai ler e vai enxergar esses empreendimentos, como é que vai ser o termo de referência desses empreendimentos, é uma posição estratégica, nós vamos exigir isso, 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 e é o que está contido no parecer. Em reflexo ao crescimento populacional e à demanda por equipamentos e serviços públicos, qual vai ser a postura da CDHU com relação ao incremento populacional? Isso também está contido. A questão da demanda por energia. Então, nós vamos ter estrutura de transmissão de energia suficiente para atender à demanda? Então, essas são as decisões da avaliação ambiental estratégica. Não é, diferentemente de um EIA, que se aprova a licença ambiental com as medidas de mitigação e compensação, a ideia da avaliação é qual a posição que o governo vai ter frente a essa carteira de investimentos que já está em andamento alguns, alguns já são realidade, outros são ideias e estão em plano, em projeto, e outros ainda são especulações de alguns empreendimentos. Mas, qual vai ser a postura do governo frente a essa carteira de investimento? É com esse olhar que nós tínhamos que ter lido esse parecer. E aí, Ana, vai fazer a pergunta. Ana Cristina, qual a palavra? É, acho que todos os representantes de secretaria que estão aqui, se não os mesmos, mas as secretarias representadas, participaram do SESPEG durante esses anos de discussão, enfim, da cadeia produtiva de petróleo e gás no estado de São Paulo, e foi, inclusive, no âmbito dessa discussão que foi verificada a necessidade de se ter um estudo mais abrangente, para que a gente pudesse entender como esses licenciamentos individuais poderiam ocorrer, de forma a ter um cenário integrado, para que eles não fossem avaliados no caso a caso, mas tivessem um pano de fundo comum, justamente para otimizar as sinergias e prevenir conflitos. E, dessa forma, o licenciamento de cada um, que é como isso se dá no âmbito do estado, enfim, da nossa legislação, não criasse mais problemas do que trouxesse soluções. A gente sabe que nem todos os licenciamentos vão ser feitos pelo órgão ambiental do estado, alguns vão ser feitos pelo IBAMA, principalmente a parte offshore, algumas coisas menores poderiam até ser feitas pelos municípios, no âmbito dos convênios que vêm sendo assinados. Agora, a gente tem que ter, em algum momento, um pano de fundo comum. Acho que para isso é que serviu o relacionamento à estratégica. E, na última reunião, o secretário pediu que a Diretoria de Tecnologia e Qualidade e Avaliação Ambiental da CETESB fizesse essa avaliação, que é onde hoje está o Departamento de Avaliação de Impacto, que é quem vai dar suporte ao licenciamento daqueles empreendimentos que vão ser licenciados no estado. Ou, em outros momentos, vai ser ouvido no licenciamento dos outros dentes da federação. Então, foi solicitado para a gente tivesse um parecer, como a gente tem feito normalmente aqui para os licenciamentos. Avaliação ambiental estratégica não é algo que se licencie. Então, a gente optou por avaliar o estudo e trazer as suas conclusões para dentro de uma deliberação. A nossa proposta é que, se aprovadas as nossas conclusões sobre o estudo que foi feito, isso seja transformado em uma deliberação deste conselho, para que, em todos os licenciamentos que forem ocorrer ligados ao pré-sal, diretamente ou indiretamente, observem as conclusões desse estudo. Então, eu gostaria que quem conduziu isso foi a Maria Civil Romitelli. Eu gostaria que ele apresentasse para vocês as nossas principais conclusões. Vocês já tiveram acesso ao estudo, que ficou disponível no site durante todo esse tempo. E a Maria Civil vai coordenar essa avaliação em termos de... E a gente acha importante que isso seja observado por qualquer ente que vai licenciar esses projetos. E, na verdade, não tem nenhum sentido esse estudo ser feito se não for para ser observado no licenciamento, e não só por quem licencia, como por quem vai propor o projeto, que é isso que vem sendo conduzido pelo SESPEG, apanhado pela Secretaria de Desenvolvimento, e com um apoio muito importante das demais secretarias de Estado. Então, eu gostaria que a Silvia apresentasse isso. Bom dia. Na verdade, o que a gente fez foi avaliar os estudos, que vocês tinham até disponível também na internet, os estudos, e um plano de ação elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento, que é uma conclusão dos estudos realizados. E que aí ele sugere, ele concorda com a avaliação realizada e sugere um... São aqui... Ele faz uma avaliação dos potenciais e impactos, ele não chama de impacto, mas são os potenciais e impactos, o avaliação estratégica que faz isso. E, em função disso, ela propõe planos, programas e ações. E eles são resumidos em cinco macro-objetivos. E são... Vocês têm... São 18 ações e... Eu não sei quantas ações que são divididas aí nesse mesmo plano de ação. Acho que vocês tiveram acesso a esse documento também que vem junto, que é o plano de ação, que vem junto com esse estudo feito pela Secretaria de Desenvolvimento. Então, a nossa avaliação é que foi... Que o estudo é... Que ela é importante, muito importante, que ela é superimportante para... Concordamos com esse estudo realizado, entendemos que ele é importante para subsidiar as ações que vão ser... Na questão do licenciamento, que ele subsidia a avaliação que vai ser realizada. Deixa eu ver se eu consigo fazer um resumo aqui, porque, na verdade, uma questão fundamental é que ter um agente coordenado... Então, observa-se que o plano de ação proposto... Estou falando sobre o plano de ação, porque, na verdade, já é um plano executivo, já foi analisado o conjunto das ações. O plano de ações proposto envolve vários atores públicos de várias distâncias do governo. Então, uma questão fundamental é descobrir... Ter um agente coordenador dessas ações, que provoque, oriente, estimule e avalie a implementação das ações propostas. Nesse caso, a gente está sugerindo que a AGEM e o Conselho de Desenvolvimento do Baixada Santista, representante de... Composto por representantes de municípios da região metropolitana do Baixada Santista e do Estado de São Paulo, ele seja o coordenador dessa... Na verdade, o avaliador das questões, um que sempre seja ouvido para ver se está sendo cumprido o que está proposto nos planos lá, seja o coordenador. E, com relação ao licenciamento, a gente entende que o licenciamento precisa observar as instruções que estão colocadas lá, quer dizer, as orientações, já que elas já antevêm as questões ambientais que vão ocorrer com esse acúmulo de processos, projetos ao mesmo tempo. Então, a gente entende que o licenciamento deverá... Na verdade, que isso poderá agilizar o licenciamento, mas ele tem que, na verdade, contemplar as questões mais importantes que estão propostas, ou todas as questões, mas, principalmente, aquelas que chamam a atenção para a gente, que deveria ser feita em qualquer projeto antes do que vai acontecer lá na Baixada, relacionado com petróleo e gás, que seria antecipar as demandas logísticas, que já estão acontecendo, nós temos visto isso já no projeto da COSIPA, chamou a atenção o fato de ter problemas de acesso e movimentação de carga lá, então, antecipar as demandas logísticas, desenvolver a gestão integral de riscos, adotar alternativa à gestão de resíduos sólidos, revisar instrumentos de gestão territorial, de forma a equacionar conflitos de uso do solo, revisar a política de conservação ambiental, incluir no plano plurianial atendimento às demandas sociais, como habitação, recursos hídricos, saneamento, saúde e segurança pública, ampliação da formação e preparação de mão de obra presente no litoral paulista. Bom, todas as questões estão propostas lá naquele hall de ações previstas. A gente está dizendo que essas ações sendo resolvidas, elas antecipam muitas nossas questões do nosso licenciamento, quer dizer, quando vier a pergunta, ela já está sendo resolvida com essas ações. Isso, de certa forma, vai facilitar e agilizar o licenciamento dos projetos individuais. Também são ações diretas a serem realizadas pela SMA, que pode vir colaborar com a agilização do licenciamento, que é a criação de um grupo especial na secretaria, que deve orientar os licenciamentos ambientais ligados à atividade de petróleo, aprimorar a estrutura do licenciamento para atividades de gestão da avaliação ambiental estratégica, incluindo o estabelecimento de uma sala de situação, e também estabelecer um banco de dados ambientais regionais, que seja acessível ao público geral e que permitirá um conhecimento coletivo dos ecossistemas regionais e evitará necessidade de duplicidade e levantamentos primários na região. E, com relação às outras ações de responsabilidade, tem um projeto, também um parecer da CEPLA, que a Nereia pode comentar aí. E, diante do exposto, a CETESB considera passivo de aprovação do Conselho de Avaliação Ambiental Estratégica do Pino e recomenda a esse colegiário que acompanhe a implementação das ações propostas no estudo no âmbito da Comissão de Infraestrutura, Energia, Recursos e Hidro, Saneamento e Sistema de Transportes. É isso. A Nereia quer complementar alguma coisa ou já se sente contemplada? Tem alguns pontos que nós observamos que não foram abordados no estudo. E um deles é a questão das mudanças do clima e do turismo com relação aos cruzeiros. Então, isso foi observado. E há alguma proposta sobre isso? que o estudo seja complementar. Bom, então vamos à discussão. Estão muitas mãos levantantes. O doutor Paulo Nogueira Neto, o nosso conselheiro convidado, o Lamar, que levantou a mão por ali, o conselheiro Guerra, Conselheiro Sanseverino, por enquanto, o conselheiro Neto, a Dora, tem mais gente, o conselheiro Gustavo, o conselheiro Nelson, o seu nome não guardei, conselheira Leila. Bom, então vamos lá. Conselheiro convidado, doutor Paulo Nogueira Neto. Bom, eu não sei se isso já está contemplado ou não, mas o fato é que as atividades terrestres do pré-sal vão exigir uma quantidade enorme de água. E grande parte dessa água virá do Parque Estadual da Serra do Mar. Então eu acho que essa água deve ser paga como serviço prestado pelo parque. Porque é uma maneira do parque ter uma renda própria importante. Muito obrigado. Conselheiro Jacques Lamarck. Bom, primeiro eu queria também parabenizar a Secretaria por ter contratado e participado dessa avaliação ambiental estratégica. Está aqui o Zé Roberto, que participou ativamente disso. E realmente é um estudo extremamente importante, profundo e tudo mais. Uma das várias preocupações que eu tenho em relação a todo esse assunto é um limitador, é uma capacidade de suporte, por exemplo. Porque se fala de tantos, é um horizonte tão infinito, de empreendimentos que vão possivelmente emergir daí, ligados, interligados, indiretamente, etc. a toda essa questão do empino e atividade petroleira e de gás e tudo mais, que eu imagino que deveria haver nesse estudo algum limitador. Tipo, capacidade de suporte em relação a cada um dos recursos ambientais que serão usados, ocupações, território, enfim, emissões, capacidade de suporte realmente daquela região aguentar tudo aquilo que está sendo cotejado aí como possível, para que haja realmente um limitador, o mais possível objetivo. Conselheiro Guerra. Bom dia a todos. Eu gostaria apenas de propor uma alteração. No item 5, avaliação e recomendações, há um item que diz antecipar as demandas logísticas e direcionar os investimentos em transporte sustentável, priorizando a participação dos transportes ferroviários e duto viário em detrimento do rodoviário. Eu acho que está perfeito antecipar demandas logísticas, participação do ferroviário e duto viário, mas se nós imaginarmos que para mudar na matriz nós demoramos cerca de 15, 20 anos, há 20 anos, como se dizia em detrimento do rodoviário. E segundo, é que o modal de transporte rodoviário precisa de ajustes urgentes naquela região. Há já visto o estudo de impacto ambiental protocolado nessa casa para o contorno do Porto de São Sebastião, a duplicação da tamanhos no trecho planalto e o contorno também de Caraguatatua. Então, o que eu proponho é que esse texto fique antecipar as demandas logísticas e direcionar os investimentos em transporte sustentável, priorizando a participação dos transportes ferroviários e duto viário, suprimindo em detrimento do rodoviário. Até porque a acessibilidade àquela região depende ainda muito e dependerá muito do rodoviário. Seria isso que eu tinha a dizer. Só para não perder, dado que eu tenho que continuar, Guerra, você me mande por escrito isso aqui para poder, na hora de votar, eu... Tá bom? Conselheiro Sanseverino. Conselheiro Sanseverino, alguém pode passar o microfone, por favor? Senhor secretário, senhores conselheiros, A OAB participou dos debates no Pino por intermédio dos seus representantes, nós próprios participamos aqui nesta casa do zoneamento da Baixada Santista da discussão do zoneamento econômico. Eu quero passar a minha fala também aqui para a minha conselheira Rosa Ramos, que tem observações na parte técnico-legais. Mas eu queria chamar a atenção e a uma reverberação deste conselho com relação à questão de que nós estamos falando do Pino, mas não estamos pensando no reflexo da pressão urbana social que haverá lá embaixo, em decorrência de que, se nós estamos tratando aqui da questão econômica, da questão do petróleo, da questão das indústrias, nós estamos esquecendo de tratar que esses investimentos que vão alcançar 200 bilhões de reais, se somar aqui os investimentos previstos, são da ordem de 200 bilhões de reais. nós estamos esquecendo de tratar da ocupação social. Nós estamos com uma dificuldade lá dos manguezais, com a dificuldade de uma ocupação irregular naquela região, de favelização, e o instrumento, na nossa opinião técnico-legal, seria entender que o Pino faz parte do zoneamento econômico-ecológico, e não o zoneamento faz parte do Pino. eu quero discutir essa questão aqui, porque, hoje, 85% do movimento da Agência Ambiental de Santos, senhor secretário, diz respeito a liberações de licenças em favor de condomínios. 85% do movimento da Agência Ambiental de Santos está lá tratando de condomínios, não tem nenhuma programação em relação às favelas, questão da ocupação irregular dos manguezais, quer dizer, a Agência Ambiental está preocupada e é assim que funciona em relação a quem tem CPF, quem é localizável, quem dos condomínios da porta para dentro, aí se regula e se mede tudo com o metro. Eu quero depois ouvir a palavra do doutor Gustavo para saber o movimento que existe lá no Gaema da Baixada Santista, está aqui a Adriana Tempest, que é técnica do MP, eu quero saber como é que existem os processos lá, porque a grande preocupação nossa é com o entulhamento ainda maior do judiciário. O judiciário do Estado de São Paulo tem 18 milhões de processos. Há um adagio, e quem conhece as obras do Celso Fiorillo, o Celso Fiorillo é um grande doutrinador na área ambiental, ele diz assim, ele começa dizendo em favor da classe dos advogados, que eu nem acho que é tanto, mas é uma preocupação nossa, ele diz assim, empresário atemorizado, ministério público feroz e advogado feliz. Nós temos que começar a pensar em desenvolvimento sustentável, não é possível que os advogados vivam só dos processos, eu acho que nós temos que pensar numa linha administrativa, é isso que eu estou propondo para a discussão, acho que nós temos que trazer de volta aqui a questão do zoneamento econômico e ecológico da Baixada Santista, acho que não podemos prescindir de que essa decisão deve ser conjunta. Queria passar a palavra para a Rosa Ramos, com licença. Senhor presidente, doutor Pedro, senhores conselheiros, conselheiras, muito bom dia. Bem, eu acompanhei aqui também essas discussões, a apresentação aqui no conselho, estive presente em Santos, na apresentação pela Petrobras, e eu confesso que ainda não estou satisfeita com o que eu vi e o que eu entendo que deveria ser ainda apresentado para a deliberação do conselho, falando especificamente do meu posicionamento em relação a isso. Aqui concordo com as palavras do doutor Carlos, quando diz especificamente em relação ao zoneamento ecológico e econômico, eu tenho essa preocupação, eu concordo plenamente que o zoneamento ecológico, um instrumento que está sendo discutido há 10 anos, não pode ser substituído por uma avaliação ambiental estratégica que está há menos de um ano sendo discutida. Eu acho que desprezar todo o conhecimento, todo o levantamento técnico feito pelo zoneamento não pode ser substituído aqui por um parecer com pouquíssimas informações e principalmente ser deliberado pelo conselho. Eu vejo que aqui no final coloca-se que a CETESB considera passível de aprovação pelo conselho, pelo CONSEMA. Quer dizer, na verdade, eu entendo que o CONSEMA ainda teria muito para colaborar nesse posicionamento desse documento. A recomendação para que esse colegiado acompanhe a implementação das ações propostas no estudo, o estudo eu considero ainda extremamente incipiente de informações para nos dar suporte para acompanhar qualquer decisão nesse momento. Exatamente por isso que acho que o zoneamento ele deveria ter vindo junto, exatamente porque a maior parte do conselho participou do zoneamento ecológico e econômico. E com isso, e principalmente também, me demonstra aqui o doutor Carlos, que o zoneamento ecológico ele deriva de norma, ele é uma lei e é uma obrigação legal que deve ser implementada pela secretaria e a avaliação ambiental estratégica não é, quer dizer, nós não podemos, eu como advogada principalmente, não posso permitir que uma avaliação ambiental estratégica que não é um instrumento legal, substituir o zoneamento ecológico e econômico. Então, com isso, eu queria aqui fazer até esse desabafo, que eu acho extremamente relevante e um outro detalhe que me chamou a atenção e principalmente na apresentação da Petrobras foi a pouca participação dos municípios lá presentes se preocupando com a avaliação ambiental estratégica. Santos estava presente com toda a sua equipe, mas e os outros municípios que terão influência nesse processo? Pelo menos a manifestação que verifiquei dos outros municípios foi muito pequena, eles estão despreocupados ou eles não estão participando do processo? Então, são essas preocupações que eu queria colocar aqui para complementar o que o doutor Carlos disse e uma outra coisa que eu verifiquei aqui no documento também foi a criação de um grupo especial na SMA que deve orientar os licenciamentos ambientais ligados o Conselho vai participar? Existe já um encaminhamento para isso? Para participar desse grupo especial? Conselheiro Seria na sequência o Conselheiro Neto Ok Vamos Está inscrito, sim Tudo bem Se quer falar pode falar então logo É, porque é na sequência só para engrossando o couro aqui com a OAB representada pelos conselheiros Sanseverini e Rosa nós queremos dizer o seguinte vemos aqui nessa avaliação ambiental estratégica um defeito de forma inicialmente um defeito um vício de origem que consta da seguinte forma a avaliação ambiental estratégica ela deve ser um instrumento colocado dentro do zoneamento ecológico econômico que é exigido pela Constituição Federal e pela Lei de Política Nacional do Meio Ambiente Então nós não podemos ultrapassar uma etapa e passar por cima dessas normas que são hierarquicamente superiores Além disso nós vemos aqui também que esse instrumento ele não prevê muitas questões que são importantes a respeito de ocupação humana capacidade de sustentação das atividades portuárias navais nós recebemos aqui informação do GAEMA da Baixada Santista que nada menos hoje que 70% do movimento de inquérito de ações civis públicas na Baixada Santista gira em torno de ilegalidades nos licenciamentos das atividades navais portuárias então nós não vemos como possa ser aprovada essa avaliação nesta reunião Conselheiro Neto tenho uma uma preocupação mais específica com relação ao item de mobilização e desmobilização de mão de obra porque isso daí do nosso ponto de vista é uma ameaça enorme para a integridade das unidades de conservação que nós temos em todo o litoral e está colocado ali como como uma das estratégias é a absorção dessa mão de obra em outros setores da economia como por exemplo turismo e pesca eu acho que tem que ter uma ação do Estado na área de turismo na área de pesca mas não no sentido da intensificação dessas duas atividades como dá a entender aqui essa sugestão do documento quer dizer nós não precisamos ter nenhum tipo de eu prefiro call center do que intensificar a pesca para absorção de 150 mil pessoas que vão invadir lá nós já temos todo o litoral do Estado de São Paulo ocupado por colônias de pescadores e que o trabalho por exemplo das apas marinhas hoje é no sentido de agregação de valor de implementar boas práticas de pesca de sustentabilidade de certificação dessa pesca para que o esforço de pesca seja menor e não a gente aumentar a atividade de pesca como uma estratégia de ocupação da de ocupação dessas 150 mil trabalhadores que irão ser atraídos e a mesma coisa com relação ao turismo acho que nós não precisamos intensificar as atividades de turismo no nosso litoral nós precisamos qualificar para que ele tenha uma sustentabilidade maior um valor agregado maior então acho que fica complicado no meu ponto de vista colocar que a estratégia seria a intensificação do turismo e da pesca como estratégia de absorção dessa mão de obra que será desmobilizada após os empreendimentos página 3 de 7 item 3.2 Nelto depois você me escreve exatamente o que você quer que seja mudado para poder se for o caso ser votado conselheira Dora Oi bom dia a todos antes de mais nada queria parabenizar o secretário é o seguinte com relação a todo esse empreendimento pré-sal a gente tem que verificar o seguinte eu estava conversando um dia desse com o pessoal da Sabesp diretamente com o pessoal do Gessner do presidente que deveria haver uma viabilidade para a litoral paulista fazer investir no reuso da água porque se é investido lá em Santos e São Vicente da Praia Grande toda aquele dificilmente vai ter teremos problemas com falta da água assim diretamente principalmente nessa época de verão que o pessoal tem o coisa mais chegando mais na aula utilizando o litoral outra coisa com relação ao modal ferroviário eu acho que a CETESB em nome do estado não deveria permitir que a ALL América Latina Logística que ela atua na região sul e sudeste no caso todo o estado de São Paulo Mato Grosso e ela a pretensão dela agora é ela trazer do Porto de Santos para toda a nossa região aqui do interior de São Paulo ela trazer combustível porque até agora ela carrega grãos e ela entrou com o processo eu fiz requerimento de formação na CETESB já quase dois meses até hoje não obtive formação preciso cobrar da CETESB porque ela quer transportar combustíveis então ela está dentro imaginamos que do pré-sal e petróleo ela vai começar a transportar também via ferroviária e tem um processo dela já tem aí a rima tudo formado formatado e é para ai desculpa pera um pouquinho para a duplicação da maria ferroviária parece que vai ocorrer em todo o Brasil mas no caso aqui o de estado de São Paulo independente da eu digo pela CETESB pelo estado que ela não permita que venha simplesmente um licenciamento feito pelo IBAMA e vão chegando aqui e vão fazendo o que eles querem porque nesse caso aqui vai transportar combustível e para transporte de combustível pode haver muitos acidentes ambientais que ela já comete o Ministério Público Federal está com nossa centenas de processos deles contra eles em vários estados Rio Grande do Sul Paraná Mato Grosso e São Paulo vira e mexe a gente recebe eu tenho uma carga imensa oi? ela entrou com o processo agora para ela entrar o licenciamento sim a gente está prevendo isso porque ela acontece uma série de coisas e ela quer transportar combustível e aí a gente está inclusive o conselho gestor do Pararanga que eu faço parte também a gente fez uma reunião no dia 9 que a gente foi para o pré-sal em Santos e o nosso suplente participou da reunião e ainda não foi dado um parecer para eles a respeito de tudo isto apresentaram lá fizeram a apresentação tudo mas a gente ainda não que tem algumas questões que foram levantadas e eles vão verificar isso tá bom resumindo a CETESB também a falta de informações dela porque a gente pede esses projetos para a gente poder acompanhar as audiências públicas etc outra coisa eu concordo em gênero e número de grau com o que a Rosa a doutora Rosa está colocando que é muito cedo aí então para a gente aprovar isso aqui deliberar isto hoje tem muita coisa pinçada aí que precisa ser resolvida melhor tá e eu queria apenas terminar parabenizar o secretário pelo Beratã pela medalha Brigadeiro Tobias que ele recebeu na Academia do Barro Branco no último dia 15 de dezembro mereceu por apoio a nossa polícia militar só isso obrigado obrigado conselheiro Nelson bom dia bom dia a todos bom em primeiro lugar eu acho que o estudo feito é um estudo de fôlego um estudo com muito conteúdo eu acho que nós temos que reconhecer esse estudo realmente como uma contribuição extraordinária né para o ordenamento de todas as atividades na Baixada Santista eu fico com a mesma questão que já foi levantada aqui pelo conselheiro Sanseverino pela Rosa né de como nós vamos encaixar essa avaliação ambiental dentro do dentro do zoneamento né nós temos o estudo mesmo fala nos planos municipais tudo mas não fala em plano regional então acho que nós teríamos que trabalhar um pouco né para ver como é que a gente enfim evite que na frente a gente acaba judicializando aí esse processo minha preocupação é com com a governança disso no aspecto do próprio estudo né como é que nós vamos acompanhar todas essas ações propostas né como para que elas realmente espelhem o que realmente foi definido né então é necessário de um acompanhamento isso nós precisamos acho que aprofundar o papel do próprio conselho do conselho nesse 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 processo mas mais que isso é entender realmente se nós não estaríamos andando pondo o carro na frente dos bois aí e que no fundo nós podemos criar um grande impasse quando vier o licenciamento dos dos projetos né essa é a minha a minha grande preocupação eu teria aqui uma série de questões assim específicas sobre sobre o estudo sobre o plano né mas eu acho que isso daqui dentro desse quadro geral que eu acho que a gente deveria centralizar essa discussão era nisso era o primeiro olhar o encaixe dessa avaliação ambiental estratégica dentro do do zoneamento né realmente se nós podemos avançar nisso daqui é aprovar isso como um plano de ação sem considerar o zoneamento então essa essa questão talvez devesse preceder a a a decisão sobre a avaliação ou que a avaliação no caso for discutida for avali enfim for for votada mas considerando essa ressalva conselheira Leila bom dia eu acho essa discussão da maior importância eu aqui não estou falando só como desculpe como representante da Unicamp mas eu estou falando como uma das pessoas que coordena um projeto na em todo o litoral do estado de São Paulo do programa clima da FAPESP e nós temos um projeto exatamente nesta nesta região então eu queria reiterar três questões não na verdade uma não foi colocada ainda mas duas questões que já foram colocadas e colocar uma terceira a primeira que o professor Paulo Nogueira Neto colocou eu acho que a questão da água e do parque estadual é da maior importância o segundo ponto que eu não me lembro exatamente quem colocou mas exatamente por fazer parte desse programa clima da FAPESP eu acho que está explicitado implícito a questão das mudanças climáticas mas para esta região e para as regiões litorâneas a questão das mudanças climáticas são da maior importância então eu acho que isso deve ficar mais explícito ainda e o terceiro ponto é a questão da governança eu acho que é interessantíssima essa discussão e acho que não pode ficar só por conta da Baixada Santista nós temos que pensar nos demais municípios litorâneos e além de tudo de Cubatão porque o pré-sal vai abranger toda esta região então são os 16 municípios litorâneos mais Cubatão eu penso particularmente como a colega havia me dito aqui em Bertioga eu acho que essa questão de centrar a coordenação na Baixada Santista é uma questão preocupante obrigado Conselheira Valentina Bom em relação as questões das demandas sociais só para fazer um esclarecimento a gente tem visto a questão desses estudos como um balizador muito importante até para poder dar um respaldo e uma direção para as coisas que estão em andamento esse estudo está falando do futuro mas tem uma série de questões inclusive aqui colocada como plano de ação no campo da recuperação ambiental e de controlar ocupações irregulares a exemplo do que tem sido feito no programa Serra do Mar e Mosaicos onde a própria Secretaria de Habitação e CDHU já está fazendo uma série de convênios com os municípios para poder dar conta desse trabalho não só pensando em coisas novas mas também em um trabalho bastante centrado na recuperação daquilo que já está ocorrendo e a gente sabe que essa região tem um passivo muito grande então eu só queria fazer esse esclarecimento que essa questão ela está aí colocada no item referente a essa especificamente a essa demanda social inclusive está textualmente colocado programas que já vem dentro dessa linha um comentário que eu gostaria de colocar e talvez seja uma falta de compreensão minha eu não vejo que um estudo como avaliação ambiental estratégica substitua um zoneamento eu acho que são coisas de naturezas diferentes eu acho que esse estudo é uma base para uma gestão articulada e obviamente com uma preocupação de articulação e não de exclusão eu penso dessa forma gostaria até de ouvir os colegas se eu estou se eu estou errada eu vou dar a palavra ao conselheiro já que se escreveu também depois vou passar para o tem alguém se escrevendo lá atrás agora que é a conselheira Sônia e depois os comentários do doutor Tércio da Ana Cristina e do próprio secretário então por favor doutor já que rápido então eu vou dar primeiro para a doutora Sônia que está inscrita por primeira vez o senhor já é a segunda vez depois o senhor fala conselheira Sônia a minha preocupação eu acho que já comentei até na reunião passada naquela discussão que houve após a exposição aqui diz respeito a questão da segurança das operações em alto mar que eu não sinto que esteja suficientemente esclarecida e considerando que aqui nesse relatório nesse documento mesmo mostra que 90% da área é considerada área de fragilidade de média a muito alta essa é uma questão extremamente crítica e nós temos que pensar exatamente frente à questão das mudanças climáticas que a colega da Unesp comentou o que aumenta a intensidade de eventos extremos que já estão acontecendo hoje saiu nos jornais por exemplo que Londres está preocupado e vai contratar meteorologistas para saber se as nevascas em Londres vão continuar porque é o terceiro ano seguido do que acontece eles vão ter que reequipar aeroporto e tudo mais então os eventos extremos estão realmente se intensificando as ações necessárias para minimizar o aquecimento global não estão no ritmo necessário então os riscos de acidentes como ocorreu na plataforma Deep Horizon no Golfo do México são grandes e eu não sinto que infelizmente eu não pude ir para a reunião de Santos porque eu estava terminando o meu mandato e tinha coordenação do programa de pós-graduação era o dia da eleição eu tinha que passar o meu mandato então eu não pude ir a Santos mas eu não me sinto suficientemente segura para aprovar todas todas essas atividades ainda nesse sentido e considerando principalmente a questão do zoneamento econômico 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 ecológico que é um passo que a meu ver tem que ser pré pré deve preceder a qualquer aprovação deste documento então eu quero deixar a minha opinião aqui obrigado mais algumas pessoas se inscreveram o conselheiro João Emílio eu peço que sejam agora bastante objetivos e rápidos porque nós precisamos ir adiante na pauta obrigado senhor João Emílio obrigado secretário senhor presidente eu vou na linha da conselheira Valentina eu acho que tem um certo exagero entre essa relação entre o zoneamento e a avaliação econômica ambiental estratégica a avaliação ambiental estratégica está sendo vista eu acho por alguns como se fosse um pré-licenciamento ou quase um licenciamento de alguma coisa e na verdade não se trata disso todos os projetos vão ser licenciados vão observar todas as outras normas superiores e que forem necessárias eu acho que a avaliação ambiental estratégica tem um mérito importante de considerar um conjunto de impactos e desdobrar daí políticas que vão ser necessárias eu acho que é um instrumento de visão de médio e longo prazo que vai permitir preparar esse ambiente para possíveis empreendimentos que vão ter que passar por licenciamento depois com relação a discussão os municípios e os atores envolvidos foram ouvidos em diversas ocasiões em reuniões organizadas pela secretaria com a secretaria de desenvolvimento também e não se encerra aqui tem uma segunda fase de complementação que vai acontecer em breve eu acho que algumas questões mais pontuais podem ser discutidas nesse momento e a política de mudança climática algum estudo similar ao inventário é uma atribuição da CETESB que não cabe dentro da avaliação ambiental estratégica eu acho que são momentos distintos e finalmente algumas questões como por exemplo segurança de operações em alto mar isso fica em licenciamento eu acho que não cabe a gente pensar nesse nível de detalhe num documento geral de diretrizes são minhas palavras obrigado secretário Conselheiro Cortes eu quero aproveitar o momento aqui para fazer um registro da maneira responsável e da maneira progressista com que o governo do estado de São Paulo vem tratando o tema do pré-sal eu posso relatar isso como conselheiro que sou também do conselho estadual de petróleo e gás natural o governo vem fazendo um esforço muito grande em se antecipar aos investimentos em se antecipar aos impactos decorrentes dessas diversas atividades que estão relacionadas à exploração do pré-sal claro que a exploração de combustíveis fósseis dentro de uma realidade de mudanças climáticas preocupa a todos mas de qualquer maneira parece inexorável que essas atividades do pré-sal se instalarão se nós seguimos o ritmo normal de licenciamento projeto a projeto existe uma probabilidade muito forte de que a noção do conjunto se perca portanto esse esforço de criar um conselho estadual de petróleo e gás natural e esse esforço de desenvolver a avaliação ambiental estratégica é extremamente bem vindo porque permite que o conjunto de empreendimentos possa ser avaliado em todos os seus impactos e que o governo do estado possa prever os investimentos necessários e possa portanto tomar as providências e tomar as precauções devidas para que a gente tenha sim um ciclo de desenvolvimento efetivo com ganhos sociais com ganhos ambientais ao contrário do que já se verificou em outros estados em outras situações quando os recursos do petróleo não trouxeram grandes ganhos ou talvez até tenham trazido prejuízos à população local às cidades ao meio ambiente portanto eu entendo essa avaliação ambiental estratégica não como algo que quer se colocar sobre suplantar o zoneamento nem como algo que quer pré-licenciar os empreendimentos muito pelo contrário é um esforço de ter uma visão global uma visão abrangente dos impactos que serão provocados e portanto já ter uma estratégia preparada para poder enfrentar esses desafios quero aqui fazer também uma observação em relação ao meu colega Guerra da Secretaria de Transportes a questão do indetrimento ao rodoviário Guerra a gente sabe que nos orçamentos a despeito do PDDT prevê o acréscimo de hidrovias e de ferrovias quando isso se expressa no orçamento do estado nos orçamentos de investimento fica sempre o recurso para as rodovias e as ferrovias e hidrovias amíngua ou quando não é zero como já aconteceu em alguns orçamentos portanto é em detrimento sim nós teremos o investimento temos que incrementar o investimento no transporte ferroviário no transporte hidroviário e dutuviário e isso acontecerá necessariamente tirando de algum lugar então eu sei que esse é um tema menor dentro dessa discussão mas eu não podia deixar de observar tudo bem muda até mais rápido mas tudo bem e só para finalizar quero aqui deixar um alerta aos conselheiros que eu acredito que uma boa parte talvez não tenha atentado para isso porque não está muito presente na imprensa na mídia que é a questão dos royalties do petróleo o estado de São Paulo já recebe hoje cerca de 30 milhões de reais ao ano como royalties de petróleo pagamento de royalties de petróleo e mantida a atual regra pode chegar a 10 bilhões de reais ao ano que será uma fonte importante de recursos para viabilizar todos esses investimentos que a gente precisa para poder enfrentar os impactos que serão decorrentes das atividades do pré-sal se vencer a posição que foi aprovada na câmara de alteração das regras do pré-sal ao invés de 10 bilhões nós receberemos 10 milhões de reais ao ano quando o pré-sal estiver em plena atividade portanto esse é um assunto de extrema relevância porque nós vamos precisar de muito recurso para investir e para toda a infraestrutura que será necessária para que a gente tenha esse ganho de desenvolvimento esse ganho de qualidade de vida e é preciso que todos nós estejamos atentos ao tema dessa discussão de royalties que foi remetida para 2011 mas que vai voltar certamente com força Conselho Gilberto Bom dia a todos o que eu gostaria de fazer uma colocação aqui é que a gente tem que ser imparcial a gente não deve aqui citar empresas não deve citar órgãos pedir para órgãos não licenciar empreendimentos eu acho que isso não cabe a nós aqui pessoalmente como conselheiros e uma coisa é por exemplo pedir para não essenciar o empreendimento que uma empresa vai entrar isso não é certo por parte de nós conselheiros e com relação ainda mais que é um empreendimento ferroviário se um empreendimento ferroviário ele carrega ele carrega bilhões de litros de combustível enquanto que se a gente colocar carretas para carregar olha o nosso gasto quanto que vai e quanto que é diferente então a gente tem que manter os licenciamentos sim não devemos pedir citar órgãos ou empresas que estejam entrando em licenciamento bom conselheiro já que lá que agora a sua observação por segunda vez depois bem rapidinho sobre a questão do zoneamento ecológico econômico e avaliação ambiental estratégica eu ouvi meus colegas conselheiros falaram e eu queria apenas expressar a minha opinião no sentido de que ao meu ver o zoneamento ecológico econômico ele se traduz depois num decreto é um ato normativo que zoneia um território a avaliação ambiental estratégica é um estudo são dados que foram colhidos e até por isso mesmo eu não vejo por que aprovar o CONSEMA aprovar um estudo então a título de encaminhamento eu sugiro que se coloque que se entenda assim que a avaliação ambiental estratégica foi apresentada ao CONSEMA que debateu os vários aspectos nesse estudo constantes e suscitou inclusive várias dúvidas e solicitou esclarecimentos são todos o que foi relatado o que foi discutido e demandado aqui a meu ver não é caso de aprovar um estudo o estudo ele tem um valor que vai merecer assim como por exemplo o do biota FAPESP ele é uma referência para uma série de situações até para licenciamento para vários vários assuntos esse estudo é também da mesma forma um elemento que vai ser tomado em consideração nos vários aspectos em que ele se 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 reporta aqui ele se reporta então a meu ver é isso doutor Tércio bom eu vou me desculpar se eu for um pouco rude em algum momento na minha fala mas sucessivas vezes nós viemos a esse conselho trazer conceitos da avaliação ambiental estratégica e eu me deparo a esse conselho hoje e eu acredito que esse conselho ainda não sabe o que é uma avaliação ambiental estratégica a avaliação ambiental estratégica não está contida no zoneamento ecológico-econômico e nenhum zoneamento está contido na avaliação ambiental estratégica são elementos são instrumentos de planejamento independentes e complementares são cíclicos ou seja eles não terminam em si um zoneamento não termina em si em um decreto ele é revisado periodicamente dependendo de provocações ou de isso está no marco legal inclusive está no marco legal quais são as diretrizes e para que existe uma avaliação ambiental estratégica a avaliação ambiental estratégica não é licenciamento a avaliação ambiental estratégica é nós darmos três passos atrás e enxergar melhor enxergar melhor abrir o espectro de visão de um tomador de decisão antecipando por exemplo demandas que nós estamos enxergando nesse estudo e que eu acho que o conselho não apreciou quais são as demandas que nós apreciamos nesse estudo claramente a questão da demanda por habitação de interesse social a questão por saneamento resíduos sólidos enfim essas demandas estão no planejamento do Estado e é para isso que serve uma avaliação ambiental estratégica para que a Secretaria de Planejamento provocada pela Secretaria de Desenvolvimento diga para os outros setoriais planejem os seus os seus temas setoriais faça o seu por causa da Secretaria de Saneamento que a Sabesp olhe para o seu planejamento decenal enfim a luz de quais são as demandas que esse estudo está levantando porque dar dois passos atrás enxergar essa carteira de possibilidades no território ela é muito diferente de cada cada e a rima se analisar nesse conselho e é esse é outro paradigma que nós temos que quebrar no conselho que nós estamos tentando quebrar há quatro anos que é o conselho deixar de ser um conselho despachante de e a rima para ser um conselho para discutir política pública e é isso que contém esses três relatórios políticas públicas para serem implantadas no próximo PPA que já está em andamento já está em discussão nos setoriais do governo a construção do próximo PPA e ele vai ser aprovado em junho do ano que vem e a gente mais uma vez prorrogar a aprovação e aí eu sempre volto a isso prorrogar a aprovação de um documento desse é jogar para mais um mês dois meses posições que poderiam ser incluídas na construção do próximo PPA e não vão ser porque vai começar em janeiro e aí prorrogar essa discussão para outras reuniões do plenário é prorrogar uma inclusão de diretrizes importantes no PPA que vão ser deixadas de lado isso é uma coisa segunda coisa existe algo em avaliação metálico estratégica e obviamente nós vamos deixar eu vou pedir para a equipe da CPLA disponibilizar na biblioteca da CPLA todas as publicações sobre a metodologia de avaliação metálico estratégica para que todos tenham pluralidade no posicionamento inclusive científico hoje nós sabemos que a partidária é uma das sumidades em avaliação metálico estratégica ela veio para o Brasil nós trouxemos ela para a e aí a a a a a Legenda Adriana Zanotto 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 Continua esse monitoramento Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto